Amor que o espelho central Ngésus Jesus venile em magas Ngeteras brilhe em magas Leitura e stands Sa contratão na diversidade Amor que o espelho central Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Onde? Onde? Alive a penetração A gente tem que ir Então, ali na rua de baixo Vamos cuidar Não, recebe nós aí, moço Amiga, bêbada do Ricardo Não, é do Bébica Não, é do Não, é do Bébica Não, é do Bébica Não, é do Bébica Não, é do Não, é do Bébica Não, é do Não, é do Não, é do Bate 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 Não, é do Bate Não, é do Bate Não, é do Bate 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 Tchau.